Música Jemme Leandro, esta situação finalmente desbloqueou-se depois do impasse de alguns dias com a decisão de Cavaxil. Efetivamente, e ainda bem que assim foi. Congratulo-me que de facto tenhamos hoje digitado um primeiro-ministro do Partido Socialista, no caso António Costa, isto é o culminar de uma alteração de paradigma que ocorreu no passado dia 4 de outubro, em que uma maioria parlamentar se sobrepõe a uma coligação que venceu as eleições, esse não é um facto, como tenho referido, inédito na política europeia, existem vários países em que isso acontece, como exemplo o caso da Bélgica, em que uma coligação de oito partidos, o primeiro-ministro é do quinto partido mais votado, e portanto esta não é uma solução inédita no panorama da União Europeia. De qualquer forma, inaugura-se em Portugal um cenário novo, não é? Efetivamente, um cenário que poderá ser transponível um dia mais tarde também para as regiões autónomas e desde logo para a Madeira. E portanto só por isso vale a pena também essa experiência. Mas antes de mais, esta experiência, que eu espero que seja efetiva e seja uma boa experiência, bem dos portugueses e particularmente dos madeirenses, porque também temos muito que ganhar com uma governação que seja amiga da Madeira e dos madeirenses, mas não era mais possível continuarmos num caminho da austeridade, do lufa-lufa, de uma economia afogada em si própria, sem perspectivas de futuro. E portanto eu quero acreditar, são essas as cartas que neste momento estão na mesa, que há aqui uma inversão também do estilo de governação, uma governação mais amiga do cidadão, mais amiga das empresas, mais amiga da economia, a contar de facto com o crescimento dessa economia, desde logo na componente das exportações, para que com maiores exportações haja também mais receitas, para que com maior procura interna haja também mais capital em circulação. Essa é uma questão que naturalmente vamos abordar um bocadinho mais à frente, com alguma... Tudo isto jogará a favor.